E foi autorizado o início das obras da BR-135 no Maranhão, entre os municípios de Bacabeira e Miranda do Norte. Nesta primeira fase, serão feitos 18 quilômetros de duplicação da rodovia. A BR-135 Maranhão, no final, é a única via de acesso a Capitão São Luís e está sendo cada vez mais carregada em função do crescimento do agronegócio. Hoje nós já temos milhões de toneladas de grãos que acessam o porto de Itaqui via 135. Então, no final das contas, a obra que vai ser feita de duplicação vai proporcionar segurança, vai proporcionar melhoria do serviço prestado ao usuário, vai salvar vidas, vai diminuir o tempo de viagem e vai reduzir o custo logístico.